Galera, olha aqui, olha que beleza, olha que adesivo da hora aqui, ó Mãe, suas orações são indispensáveis, são indispensáveis, né? Uma realidade aí que poucos reconhecem, né? Mamãe, aquela que nos deu a vida, aquela que nos dá a força do dinheiro Aquela que nos coloca o tete na boca Aquela que nos trouxe a este mundo, né? Por intermédio do nosso papai, enfim Estamos aí, gente, pegando imigrantes, né? Sentindo ali qualquer coisa ali na frente E você aí, já falou com a sua mamãe? Sua mamãe tá legal, sua mamãe tá com saúde Ou sua mamãe já foi morar com Deus, não importa O que importa é que você faça aquilo que é certo Aquilo que a sua mãe lhe deu de educação Amor, carinho, respeito Se você é homem, respeite a mulher, né? Assim como você gostaria que respeitasse sua mamãe, tá certo? Então, gente, estamos aqui Pegando um pedaço do tapetão Sentindo ali o povo que anda pelado Ali no litoral Indo buscar ali mais um carrego pra carregar Pra depois estornar, descarregar e carregar novamente Num dia, segunda-feira Muito bem Eu tô adorando fazer as publicações dos vídeos Lá na nossa página, Caminhões Qualificados Você que está me assistindo agora Você sabe, né? Você tem que compartilhar o vídeo aí Fazer transmissão, fazer sala Passa pra frente Vamos mostrar aí que nós temos força Nós temos muita força aí Na nossa rede social Essa página aqui Tá com mais de 453 mil pessoas, gente Quase meio milhão de gente que gosta de caminhões Né? Você que está agora me assistindo Se você quiser ver o seu vídeo aqui na nossa página É simples Basta você gravar o vídeo que eu estou gravando agora Ele deitado Né? Sem música Não pode ter música, viu? E tem que ser acima de 3 minutos Nada daqueles vídeos de Instagram De TikTok Não sei das quantas Nome toque Nome rally Aquelas papagaiadas todas lá Não pode, viu, gente? Tem que ser vídeo assim, ó Fresco Novinho em folha Que nunca foi gravado Nem mostrado nas mídias sociais, hein? Tá? Porque aí o Facebook, né? Essa plataforma Aí Diferente Olha, ó Pegando neblina ali na frente Né? Manda pra outras pessoas Beleza, jóia? Quero mandar um abraço aí pro QRA Suvap de Cobra Não é perigoso, Tubarão, ter um QRA desse? Né? Mandar um abraço ali para o QRA Piranha Né? Será que gosta? Né? Mandar um abraço ali pro QRA Bateco Ali nas minas Não, na capital da fumaça ali Na capital da corrupção Né? Enfim Essa galera toda aí Que sempre acompanha A nossa página aí Que está sempre nos Prestigiando, hein? E você, meu amigo Minha amiga Que está aí na solidão Né? Não se esqueça Papai do céu Tem sempre uma resposta Para as suas dores Basta você crer Rose Olha o Camisa 9 aí Olha o Camisa 9 aí Olha o Camisa 9 aí Tá nóis É atrás de nós Ele veio um bota aí Pegando aqui pra direita Dá uns cortados E uns curtidos aí Muito obrigado Né? Eu vou ficando por aqui Antes de mais nada Né? Se for sair com a madame Não esqueça de calçar a chuteira Rose Nada de QRA É? Mulher, espiga de milho Viu? Tá bom? Fiquem com Deus E fui Eu vou ficando por aqui Obrigado.